Fala, galera! Segundo vídeo pra falar de Liga dos Campeões da Europa, mas antes fazer um convite pra vocês. Corre lá no meu Instagram, Diego Leonardo Gonçalves. Lá tá rolando um sorteio de uma camisa oficial do Botafogo. Sábado vai ser o sorteio, então... Ah, Diego, não tem Instagram? Pega pra alguém aí que tem, segue o espaço a passo, porque tá muito fácil você ganhar um sorteio de uma camisa do Botafogo. Vamos lá! Fernandinho, narrador, falou... Fernandinho, craque! Deu uma assistência muito bonita pro gol do Foden. E logo em seguida, o Vinícius Júnior fez uma jogada que a bola passou de jogada de corpo, assim, né? Tirou meia lua, que se fala. E o Fernandinho, ele nem viu o Vinícius Júnior. Tudo bem, o Vinícius Júnior tem 22, 23 anos, mas a diferença que o Vinícius Júnior tirou... E aí os torcedores botaram que tem que se aposentar o Fernandinho. O Fernandinho tem um talento gigantesco com a bola no pé. Não tem como você não falar que não tem. Tem! Mas o futebol hoje é de garotada correndo pra lá e pra cá. E isso é realidade. Isso daí é um fato. Agora, no futebol brasileiro ele vai sobrar? Não sei, porque no futebol brasileiro o pessoal gosta de jogar, pular e correr. Será que ele vai ter esse ritmo? Essa situação toda de conseguir acompanhar? É uma dúvida que eu tenho. Eu não sei. No esquema tático do Guardiola ele pode ser usado às vezes. Eu acho válido, experiente e tal. Sabe fazer as funções, o cara que foi pra Copa do Mundo. Mas, por uma temporada completa, eu não sei. Pra mim é uma contratação arriscada. Mas eu já sabia de você e deixei nos comentários. Mas não deixe de se inscrever no canal. Beijo grande, um abraço e até o próximo vídeo. Fui! E aí Obrigado.